Música Olá amigos do canal, a praia de Sawaçuí, localizada a aproximadamente 30 quilômetros ao norte de Maceió, é um dos recantos mais tranquilos e belos do litoral alagoano. O nome da praia, de origem indígena, significa um lugar onde o vento sopra, o que faz jus à brisa constante que refresca o ambiente, criando uma atmosfera ideal para o descanso e o contato com a natureza. Você quer conhecê-la melhor? Vem comigo no episódio de hoje da Expedição Brasil de Frente para o Mar. Luiz de Vaigadiel, Rafinha nosso fiel guardião, juntos exploramos o litoral, descobrindo o Brasil nossa paixão. Pelos mares vamos navegar, explorando praias no vasto mar. Luiz de Vaigadiel, Rafinha nosso fiel guardião, juntos exploramos o litoral, descobrindo o Brasil nossa paixão. Pelos mares vamos navegar... Saoá Suí é uma praia de mediana extensão, com uma larga faixa de areia clara e fina, que se estende por vários metros, convidando os visitantes a longas caminhadas à beira-mar. O mar de águas cristalinas e mornas é calmo, com pequenas ondas que variam conforme o vento e o clima, tornando-a perfeita para banhos relaxantes e para a prática de esportes náuticos como o caiaque e o stand-up paddle. Um dos destaques desta praia é a formação de piscinas naturais durante a maré baixa, proporcionando aos banhistas a oportunidade de explorar a vida marinha e nadar em águas ainda mais tranquilas. Apesar de ser uma praia relativamente calma e pouco movimentada, Saoá Suí tem ganhado visibilidade nos últimos anos. A proximidade de condomínios fechados que ocupam a área, próximo à praia, gerou inúmeras discussões sobre o acesso público, mas um termo de ajustamento de conduta foi assinado para garantir a livre circulação dos visitantes e turistas. Agora, o acesso à praia é facilitado, permitindo que todos possam desfrutar desse paraíso escondido. Para chegar na praia de Saoá Suí, o trajeto mais comum é feito de carro pela AL-101 Norte em direção à Paripueira. A estrada é pavimentada e o percurso leva cerca de 45 minutos saindo do centro de Maceió. Embora a praia seja cercada por condomínios, há estacionamentos próximos que facilitam o acesso para os visitantes. Em termos de hospedagem, a cidade de Saoá Suí, a cidade de Saoá Suí, a cidade de Saoá Suí em termos de hospedagem, para quem busca conforto, encontrará opções de pousadas e alguns condomínios na região, que possuem algumas unidades à beira-mar, oferecendo vistas privilegiadas da praia. Existem também várias casas de temporada disponíveis para o hotel, especialmente indicadas para quem prefere uma estadia mais privativa. A praia de Saoá Suí é ideal para famílias, casais e grupos de amigos que buscam um refúgio tranquilo, longe do agito das praias mais urbanizadas. Sua beleza natural é marcada por vasta vegetação que proporcionam sombra, complementando este cenário paradisíaco. Para os que gostam de explorar a natureza, é possível caminhar até áreas mais remotas da praia, onde o contato com o ambiente é ainda mais autêntico. Entre as atividades de lazer, além do banho de mar e da prática de esportes aquáticos, Saoá Suí oferece momentos perfeitos para apreciar o pôr do sol, que transforma o céu em uma paleta de cores vibrantes ao final de cada tarde. A sensação de paz e de tranquilidade é o que define a experiência na praia, tornando-a uma excelente escolha para quem busca descansar e recarregar as suas energias em meio à natureza. Seja para um passeio de um dia ou para uma estadia mais longa, a praia de Saoá Suí se destaca pela sua beleza preservada e pelo seu clima acolhedor. É um verdadeiro refúgio para quem deseja se desconectar do ritmo acelerado da cidade, conectando-se com a serenidade de um dos cenários mais encantadores do litoral de Maceió. O canal Expedição Brasil de Frente para o Mar é um projeto fascinante. Com o objetivo de fomentar o turismo interno brasileiro, eles embarcaram em uma viagem familiar enriquecedora. A expedição começou no Arroyo Chuí, no Rio Grande do Sul, e seguirá até a foz do rio Oiapoque, no extremo norte do litoral brasileiro. Em sua jornada de sul para norte, eles exploram e documentam detalhadamente todas as praias do litoral, oferecendo uma experiência única para seus seguidores. A Expedição Brasil de Frente para o Mar nasceu da paixão da família por viagens, natureza e aventura. Movidos pelo desejo de explorar autenticamente as belezas do litoral brasileiro, eles compartilham suas experiências inspiradoras e informativas com outros amantes do mar e da praia. O canal visa não apenas informar, mas também motivar o público a descobrir as riquezas naturais do nosso país. Sem patrocinadores oficiais, a família financia a expedição com recursos próprios e conta com o apoio da comunidade que acompanha o canal. Esse compromisso em compartilhar as belezas do litoral brasileiro é admirável e inspirador, mostrando a dedicação da equipe em cada passo da jornada. Você pode apoiar a Expedição Brasil de Frente para o Mar de várias maneiras. Divulgue o canal nas redes sociais e entre amigos. Assista aos vídeos no YouTube e deixe comentários positivos. Contribua financeiramente através do YouTube ou de Pix. Ofereça hospedagem ou suporte local quando a expedição passar por sua região. Envie mensagens de incentivo para manter a equipe motivada em sua jornada. A equipe é composta por Luiz Lunardelli Jornalista, pesquisador, narrador e diretor do projeto. Diva Lunardelli Esposa de Luiz, produtora e colaboradora do canal. Gabriel Lunardelli Filho do casal, cinegrafista e piloto do drone, e pelo Rafinha Um valente cachorrinho da raça Pinscher, responsável pela segurança da equipe durante as explorações. Até o momento, o canal Expedição Brasil de Frente para o Mar já produziu mais de 1.300 vídeos, que foram assistidos por mais de 3 milhões de espectadores, evidenciando o impacto significativo e o interesse gerado por suas explorações ao longo do litoral brasileiro. A jornada da Expedição Brasil de Frente para o Mar continua a ser documentada em vídeos, proporcionando uma visão detalhada dos lugares visitados ao longo do litoral brasileiro. Acompanhe o canal para descobrir mais sobre as praias e experiências únicas compartilhadas pela família Lunardelli. Brasileiro não vive sem rádio. Sintonize a nossa Rádio Delta Floripa. Baixe o aplicativo no link que aparece na descrição deste vídeo. Rádio Delta Floripa. Rádio Delta Floripa.